O intuito dessa flex aqui no primeiro game, né? Convidamos vocês aí. Vamos fazer o primeiro jogo dos Monochampions com os campeões invertidos, pode ser? Oh, legal. Eu posso de Riven? Eu posso de Riven? Pode? Eu posso de Aço? Claro que você pode, meu lindo, meu gostoso. Caralho. Mas assim, os Monochampions aqui tá muito fácil de jogar pra cada um, não? É, pior que tá fácil, eu acho que nós vamos ter que dar uma misturada, velho. Quem que vai de Fiddle? E como é que é o do Joseph? É Joseph... Opa. Monovoli? Ah, não. Não, é... É Star. É como? Não vou fazer não, my bad, velho. Joestar com um acento agudo no I. Não, o Joseph tá aqui. Ah, não entendi o link, não, Joseph. Digita no chat ali e respira, mano. Deixa que eu chamo ele, deixa que eu chamo ele. Aí sobrou o quê? A Catarina pro Jo... Nossa, o Joseph de Catarina? Pera, aí eu vou de Fiddle? Ou ao contrário? Aliás, eu jogo com todos os bonecos aqui, né? Nossa, eu acho que todos os Dudu é bom, mano. Nossa, não. Caralho, 15 de I.A.S., eu nunca vi, nunca ia ver isso. Mano, acho que eu vou surpreender que esse I.A.S., igual eu surpreendi com a Irelia do Given. A Irelia, não é verdade. A Irelia foi boa mesmo. Olha, Catarina ou o Fiddle aí, Joseph? Por que que tem uma Riven de Ghost? Eu sou o jogo de Ghost agora. Ah, entendi. Pior que tá roubado mesmo essa spell aí. Quem que vai dar a cara? Ué, peidaram, mano? Era assim que comecei. Pô, e aí? Pô, e aí? Nossa! Pega, 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 pega! Não sei se dá certo não, família. Meu Deus do céu. Meu Deus do Dudu, pôr o quê, velho? Vai ter que startar a Blue, Dudu. Tô fodido, cara. Só o suquinho, vambora. De maluca essa aí, hein, Kid? Não, vai ser isso aqui a linha inteira. Então bora, então. Gostei. Não rola da Invade de Fiddles ao Nona. Mano, rola só se o jogo dos caras for cagado. Mas é um lessinho, né? Ó, o Marquinhos é esperto aqui, mano. Tá. Vou tentar procurar os Dornado aqui. Tem que ser na Ashe, hein? Consegue pegar ainda? Qualquer um? É. Bora, bora uma certeza aqui. Ignitei. Completa? Não dá, não. Spacou morrinho, então, pai. Eu mato, eu mato, eu mato. Tá. Eu tô suave, eu tô suave. Levantou? Uh! Kindil? Linda, garoto. Isso, isso, isso. Nossa, foi safado, velho. Spac que aça é roubado, hein, mano? Como é que é? Subrou, que aça. Ah, que isso, pô. Vamos dar dive no Ramos? Ah, ele não tem Aftershock, tá. Ó, tô colando é misto, tô colando é misto. Cês dai, mano. Taca, 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 taca. Tá bom, bagulho dele. Ai, ai, ai. Flashou, Dudu? Boa, cara. Caralho, é só. Se quiser deslizar aí, Marquinhos. Vai deslizando, vai deslizando. Tá bom. Mataram, mataram. Parece que eu não consigo clicar. Eu fecho, boto a first hit, tem Marquinhos, tem o Gold pra isso. É bom, é bom. Boa, boa. É o CDR. Caralho, família. Parece que aça é bem saboado. Calma. Acho que se eu levantar, eu luto, tá? Ai, velho. O Galho não deixou, velho. Ó a tecnologia aqui, a tecnologia. Tecnologia? Caralho, nice. Corre pra mim, corre pra mim, corre pra mim, aqui, corre pra mim. Nossa, tu um todo. Caralho, nice. Uuuuh. Caralho, qualidade. Pega, 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 pega. Aaaaaaah. Não. Você viu o pixel ali, Marquinhos? Foi da hora, foi de mim esse pixel aí, velho. É, pô, aprendi contigo, filho. Caralho. Essa Xzinha tá pedindo pra tomar o Gerson combo, mano. Eu vou tentar, mano. Tela, Gerson, tela, Gerson, tela, Gerson. Tô tilando, tô tilando. Ah! Ah, meu Deus. Quase. Ah, e aí, família? Vale a intenção, mano. Você tinha que ter usado o Q antes de dar o flash, Marquinhos. O importante é tentar, pô. Na próxima dá certo. Tentamos, é isso. Pode estar o fim subindo aí. Sabe o que é? Eu fui tentar matar ele sem o Otávio. Isso foi greedy, velho. Nossa, não morreu. Só, só, só. Aaaaaaah. Caralho. Calma aí, calma aí. Maraca, é poucas ideias, Kidinho. Vai acompanhando aí, Kidinho. Beleza. Caralho, tá muito potenciassa, mano. Eu vou naivar ela. Não tem pra mim correr, pô. Não corre, Helga. É a vida, pô. Já sei, já sei. Eu solo esse cara, eu não solo, não? Sola, sola, sola. Eu tô indo, Dudu. Tá doido de hoje. Fiz tá mid aqui. Subindo. Ai, 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 ai. Calma, 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 caralho. Talvez eu tenho hoje nem ghost ainda. Fora, doidão. Dó. Tô indo, tô indo. Aê, errei, velho. Aê. Nossa, mano. Tá saí, foi o Q das cobras. Aí, cadê o dano do Rambo? Eu não tenho nenhum índice de dano, né? Morde ele, morde ele, morde ele, morde ele. Eu morro, eu não vou, família. Vem, vem, vem. Nossa. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Que isso, que parado. É o flash. Eu pego isso. Eu dei um podcast, eu dei um podcast, você viu? Oi? Eu dei um podcast com o Hemogrenário Zabra. Pior que eu não vi, velho. Podcast? É, quad. Quadcast. Não, não é um podcast do microfone, mas quadracast de... Ah, tá. Eu ajudo vocês juntos. Eu tô indo, eu também tô indo aí. Eu vou por aqui. Bora, 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 bora. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Alguém aqui, ó. Ó, tô aqui. Vai tomar, é de caneca esse maninho. Nossa, é o Ovo Fizz. Eu preciso dar Exaust nele. Consegui. Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Toma, seu vagabundo. Safe. Eu tenho loot pra levar o Bunch ali, mano. Pode ser, é o Coronel Wave, acho. Caralho, esses Dragon Bunch muito, mano. Levantar, vai tomar, mano. Ó, o Lissinha atrás tá indo. Tem, tem, tem. Descobre. Ai, só vai, Pindola. Só vai, só vai. Fica no Bunch também. Dá pra brincar, dá pra brincar, viu? Toma. Não tem range, né? Ai. Ó, o Dudu. Tá bom, tá bom. Ah, 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 ah. Ah, será que eu faço... Ai. Bora. Ui. Gostou do passinho pra frente pra esquivar do que dele, Marquinhos? Volta aí, Fábio. Olha que corno, mano. Esse cara tá assolgado mesmo. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Ah, sacanagem. Eu ia pegar só uma... Ô, Dudu. Ah, ah, ah. Por que ele faz... Mas eu só queria pegar a stack do furacão, velho. Caralho, ele roubou o sapo, depois o Marquinhos roubou o fone. Não, aí eu acabei com o Dudu, coitado. Pensei ter ele, hein. Ó, tem alguém aqui, tem alguém aqui. Ah, tu me fudeu. Pega esse filho da puta. Esse aqui vai tomar e não viu de onde. Toma, boa. É a arautinha ali dos crê. Deixa eu ficar perto desse aí pra não roubar, mano. O que você faz de item agora? Eu ia fazer um cutelo. Ah, que corno, velho. Calma, mano. Faltou muito puta. Dudu. Caralho, tudo mundo quer roubar. Oi? Tem que fazer esse cutelo? Putelo, putelo, putelo. Pô, é proibido clicar contra o time dos caras, mano. Eu tô sempre esquecendo de estar passiva, pô. Espantalho? Meu Deus. Nossa! Vamos, família! Vamos, família! Vamos, família! Nossa! Tornado, tornado, tornado. Caralho, combaços foda, velho. Só que é bom estar vivo, é isso. Dudu, por que você tá mexendo por que você está vivo? Oi? Por que você tá mexendo por que você está vivo, mano? Ué? Esse de aço que eu perdi? Ah, isso mesmo, viu, galera. Explorando aqui os horizontes. Mano, será que eu faço MR por causa desse Fizz, velho? Tá bom, mas você tem que fazer a capa Megatron da Força da Natureza. Ué, e o Gobi? Esse game não rola o Gumi, porque ele tá muito... Não atrás, mas ele não tá tão forte pra dar dano com o Gumi. Os caras têm muita armadura e têm um ramo, então. Tem, né? Verdade. A gente tá sobreviveu, né? Aquele jogo lá que a gente jogou contra eu de aço. Quer dizer, eu de olho e você de aço, você lembra? Eu lembro. Eu lembro. Ui, fudeu, família. Fudeu, 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 fudeu. Ah, mas é porque Ione... Ai! Mas o NF de Ione é mais fraco porque eu de aço. Nossa, eu não tô dando. É que aço toma muita força aqui atrás. Fudeu, família. Barão de novo, velho. Eu e você, Gerson. Eu e você, eu e você. Será que o Gerson... Mas é que Ione foi feito pra jogar no mid, não? Olha o Quindim, mano. Olha o Quindim, olha o Quindim. Me ajuda, Gerson. Tá? Oh, 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 oh. Quinta aqui, ô. Quinta aqui do Gerson? Quinta aqui onde? Eles dão muito dano. Caralho, o Quindim, mano. Vai, vai. Morde ele, Quindim. Ah, a vida do cara. Morde ele, Quindim. Ó, se voltar o cooldown dá. Ele ganha, ele ganha, ele ganha. Tá sempre. Se ele jogar bem, ele ganha. Oh, boa, boa. Vai. É o Maldonário. O Maldonário errado, mas tá sempre ainda dá. Acho que dá também, mano. Ele tá de blue, ó. Dá, dá, dá. Ó o safado aí. Não, o boneco do cara vai te dar taunt, né, mano? Ai, o foda é o Galho, mano. O Galho quebra as pernas, velho. Ai, 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 ai. Caralho, foi no limite, hein? Ufa! Caralho! Caralho! Ele morre, ele morre. Caralho! Que isso? Eles roubaram, hein, mano? Vamos lá, quietinho. O Gerson ainda tá aprontando lá, pô. Acho que ele mata todo mundo. O Riven nessa situação é muito injusto, mano, na moral, velho. Se precisar de um time, avisa aí, tá? Ah, não! Não! Ah, não sei, não sei. Tentou, velho. Caralho, mano. Caralho! O Fiddle dá um card dando no W no Battle, velho. Eu não gosto de card, mas eu sou muito ruim. Tipo, não muito ruim, você é pouco jogo. Ah, você é bom pra caralho, ali, pô. Acho que você só não tem prática, pô. É que nem o meu Yaku, tá ligado? Tipo, a fete é boa, só que eu sou bem baú. Tá rindo o que, ó, Kingd, seu merda? Mano, eu acho que quando o Monochampion masteriza o boneco e pega a challenge, ele joga de qualquer coisa, mano. É, eu acho que é tipo mais a questão do... Até, tipo, o Lord Semi, tá ligado? Lança braços, né? Ah, meu Deus! Eu tô chegando. Ai, caralho, mano. Deixa eu clicar, velho. Orais, vai nisso? Calma, não tô aí, não tô aí, não tô aí. Ah, mas eu não consigo clicar, velho. Eles veem de mim e eu só morro. Cara, não sei nem o que eu tô fazendo. Ó, se liga, se liga, se liga. Hora do range da visão deles, o ult aqui, ó. Pá! Nice. Ok, ok, ok. Nossa! Nossa! Tá vendo como é que é jogar de fido? Ó, tô spamando R, Gerson. Calma. Ai, tomei. Relaxa, relaxa, relaxa. Cadê, cadê? Marquinho, marquinho, marquinho. Mano, é porque o Ramos parou nós. Puta merda. Olha só, vem. Eu tenho o... Na campo, entendeu? Tô com você, eu tô com você. Só que eu tô longe, mano. Tô matando aqui atrás. Mata esse mesmo, mata esse mesmo. Zé Ruela. Nossa, ele não morreu. Morreu, pô. Tô aqui, tô aqui pra apertar um R agora. Agora eu tô aqui. Cara, a Sora chegou, hein, mano. Sora chegou, hein. Caralho. Sora chegou, mano. Buscou. Pô, pô, pô. Safado. Esse Fizz é um safado mesmo. Foda-se. Saldo. Até esse outro cara aí, pô. Tá pra base aí, tatuzinho. Didi, caralho, durou 38 minutos. Aí, durou pra porra. Ó, Marquinhos, você lembra desse aqui? Foi. É, o facão dourado, né, mano? Pode ir do Dudu. Dudu é lista, né, mano? Tá. Caralho. Ih, doido. Que isso. Didi, didi. Uh, o Didi, galera. Lindo. Ô, você não quer trocar de conta não, Gerson? Pra ter os bonecos tudo? Acho que é melhor. Eu tenho... Eu tenho RP de campo aqui, eu compro os bonecos aqui. Caralho, vai comprar com RP. Eu falei, eu falei. Aí, rico. Não, aí, Dudu tá certo. É rico. Não, é RP de campo. 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 Obrigado.